Música Sete ex-deputados estaduais com domicílio eleitoral em Tubarão foram homenageados em uma sessão especial da Assembleia Legislativa O objetivo foi reconhecer os serviços prestados em prol da população de Tubarão e região ao longo das décadas pelos representantes políticos no Parlamento Estadual A solenidade contou com a presença de lideranças regionais e estaduais e homenageou Juarez Ponticelli, Edinho Bess e Miguel Ximenes Também foram homenageados em memória Genésio Goulart, Newton Jacinto, Estélio Boabade e Milton Carlos de Oliveira representados por familiares na sessão especial Os ex-parlamentares agradeceram a homenagem e destacaram a importância da representatividade política para a região de Tubarão Eu estou muito feliz por poder participar desse momento e de compartilhar com Edinho e com Ximenes memoráveis momentos que empreendemos aqui Na defesa dos interesses do município de Tubarão e da nossa região Tubarão teve tradicionalmente uma presença muito forte nessa casa Nós chegamos a ter em uma só legislatura quatro, cinco representantes Eu me sinto honrado em receber esse título Nós estamos acostumados na lida política, mas é o primeiro título dessa natureza Eu que fui deputado estadual, foi a minha escola na carreira política Um mandato aqui, seis deputados federais Me sinto muito honrado, palavrinha-chave, gratidão É resgatar a história e a memória da nossa história política da região Porque região ou cidade sem memória é cidade sem alma É resgatar a história política do município de Tubarão